O que a vida quer da gente? Com Cris Paz. De 14 a 16 de agosto acontece a sétima edição do Maturi Fest, o maior festival de trabalho e empreendedorismo 50 a mais. Nessa sétima edição o evento cresceu e tem muitas novidades. Para quem estiver em São Paulo, o endereço é a Unip Paraíso. Mas para quem não estiver, o Maturi Fest vai ser transmitido ao vivo para todo o Brasil. Essa edição vai ter muitos temas relevantes, como longevidade e blue zones, mudanças e reinvenções de carreira, empresas age-friendly do Brasil e do exterior, relações intergeracionais no trabalho, empreendedorismo depois dos 50, novas formas de trabalho e futuro do trabalho, envelhecimento saudável e bem-estar, maturidade feminina e combate ao oitarismo, diversidade e inclusão etária, upskilling e reskilling, influenciadores digitais maduros, tecnologia e inteligência artificial, finanças e propósito de vida. Serão mais de 60 horas de conteúdo distribuídos em palestras, painéis, oficinas práticas e uma das grandes novidades do ano, sessões de mentoria individuais focadas em carreira. Serão sessões rápidas e presenciais, proporcionando uma oportunidade de orientação personalizada e direta com profissionais experientes. Entre os palestrantes confirmados estão grandes nomes como Cláudia Raia, Milton Beck, Ernesto Palha, Zeca Camargo, Geraldo Rufino, Cláudia Orrana, Bete Goulart, o doutor Alexandre Kalash, Cris Paz, essa colunista que vos fala, Vicky Bloch, Matheus Carriere, Silvia Popovic, Dilma Campos, Rosa Maria Murtinho, Mauro Mendonça, Renan Dalzoto e outros especialistas inspiradores dos Estados Unidos, Japão e Europa. O Maturifeste ainda vai ter atrações culturais e artísticas, como exibição de documentários, dança, fotografia e shows musicais, além de uma feira de empreendedores 50+, e lançamentos de livros. Do alto dos meus 54 anos, eu recomendo que você faça sua inscrição. O evento é de fato muito rico e cheio de aprendizado. Acesse www.maturifeste.com Eu sou a Cris Paz, no Instagram, arroba eu, Cris Guerra. Eu sou a Cris Guerra.